A gente falar de um assunto pelo qual eu sou perdidamente apaixonada, né? Então, hoje nós vamos falar de envelhecimento e eu acho que a primeira questão que deve ser levantada aqui é por que a gente envelhece, né? Por que nós não temos vida eterna, né? Não sei se alguém de vocês já não fez esse questionamento. Então, na verdade, nós fomos feitos mesmo para nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer. Porque se a gente começar a ter vida centenária, 150 anos, 200 anos, que na verdade é o que vai acontecer, teoricamente a gente pararia de se reproduzir e a nossa espécie humana entraria em extinção. Então, por conta disso, nós temos alguns envelhecimentos programados, né? E eu queria começar com essa frase desse nosso querido Martin Luther King, né? Que diz, nós aceitamos envelhecer passivamente, né? Sem questionar em silêncio e chamar a atenção de que nossas vidas realmente começam a terminar no dia em que a gente silencia sobre as coisas que importam. Bom, felizmente, algumas pessoas não aceitaram esse envelhecimento passivamente, graças aí ao aumento da expectativa de vida. Isso permitiu que se estudasse o que acontecia no envelhecimento. E a partir daí, vocês vão ver hoje que nós temos aí inúmeras ferramentas para que a gente possa não só desacelerar esse processo, como muitas vezes revertê-lo, tá? Então, como eu disse para vocês, nós temos alguns envelhecimentos programados. E eu acho que o maior deles é a menopausa, né? A menopausa é o envelhecimento programado, é o fim da fase reprodutiva da mulher. Só que além da menopausa, nós temos o nosso organismo, as nossas células, elas estão envelhecendo como um todo. Mas como o tema hoje é a menopausa, eu acho que ela é a grande marca, né? Porque a menopausa, ela dá um sinal muito evidente, né? A mulher para de menstruar e aí a gente foi ver o que que acontecia que essa mulher parou de menstruar porque aquela gônada dela, aquela glândula dela entrou em falência, envelheceu, não funciona bem mais e ela realmente entra nessa fase que é uma fase tão importante na vida da mulher, né? Que deve, precisa ser abordada o quanto antes. Vocês já viram no curso aí, a gente não espera a menopausa parada da menstruação para iniciar a suplementação dos hormônios femininos. A gente começa a fazer isso aí por volta dos 35 anos, é onde começam os declínios ali da progesterona, do estrogênio e tudo mais, né? E aí quando a gente fala em envelhecer, acho que uma coisa muito importante que a gente tem que diferenciar é que a gente pensa muito em envelhecer com independência, né? Que é aquela capacidade de execução. A pessoa consegue tomar banho sozinha, comer sozinha, liga televisão e tal. Mas e a autonomia, né? Que é a capacidade de decisão, de gerir as suas finanças, a sua vida. É isso que nós buscamos como um envelhecimento bem sucedido. Hoje é muito frequente a gente ver duas pessoas da mesma idade cronológica envelhecendo de formas tão diferentes, né? Por que isso? Porque hoje isso já está muito claro, a gente já fala isso há muitos anos na medicina integrativa, a questão da idade biológica e hoje a gente já tem como comprovar isso com alguns testes, alguns marcadores que eu vou demonstrar para vocês. Então, por que as pessoas da mesma idade envelhecem de formas tão diferentes, né? Isso é uma brincadeirinha, mas na verdade aqui eu trago para vocês duas atrizes brasileiras da mesma faixa etária que estão realmente envelhecendo de forma muito diferente, né? Uma está muito oxidada, sarcopênica e a outra está mantendo aqui todo o vigor da sua juventude. Por que será, né? Então, isso já é uma realidade muito frequente, a gente vê isso acontecer. E aí, aqui eu mostro para vocês o que seria um envelhecimento normal, o que seria um envelhecimento acelerado e o que seria um envelhecimento de uma forma mais lenta. Então, vocês percebam que essas três pessoas, elas têm a mesma idade cronológica. Elas estão aqui na meia-idade, né? Mas estão vivendo de forma completamente diferente. E a partir daí, então, começou a se buscar marcadores para a idade biológica. Será que eu tenho como comprovar que essa pessoa realmente, essas duas pessoas ali, como eu mostrei para vocês aquelas duas atrizes, será que eu tenho como comprovar que elas têm uma idade biológica diferente, né? E aí, na busca desses marcadores para a idade biológica, começaram a aparecer aí alguns preditores, que eu vou mostrar para vocês os mais importantes. E aí, existem os marcadores primários, né? Onde o encurtamento dos telômeros está aqui em um papel central, né? E aí, alguns marcadores secundários, né? Algumas consequências aí de resposta já a esses danos, né? E que ficam secundários aqui, tá? Então, quando a gente busca os estudos que têm disponíveis na literatura desses marcadores da idade biológica, sem dúvida nenhuma, o comprimento dos telômeros é o que tem mais estudos, né? É o que eu aceito atualmente como marcador da idade biológica, mas existem outros, como por exemplo, o relógio epigenético, que é a metilação, né? Esse aqui também é muito utilizado em pesquisas, escores metabólicos, enfim, alguns outros, mas o que a gente mais usa realmente é o comprimento dos telômeros, né? Então, trouxe aqui para vocês a metilação do DNA, que é muito utilizado nas pesquisas principalmente. Tem alguns vieses, no meu ponto de vista, além de ser um exame extremamente difícil e caro de fazer, ele é um diagnóstico muito momentâneo e não traz o histórico de vida daquela pessoa, tá? Mas ele também pode demonstrar se você é epigeneticamente velho ou jovem ou se está concordante aqui com a sua idade. Então, a gente já sabe hoje que se a sua célula é jovem, você é jovem, se a sua célula é velha, você é velha, independente da sua idade cronológica, tá? E o que que acontece, né? O que que a gente envelhece? Então, nós temos aí teorias mais antigas, como o próprio entropismo, que fala a respeito do desgaste, né? Por exemplo, o coração bateu aí o número de vezes que tinha que bater, cansou e parou. Até as mais recentes, como a glicação, a inflamação crônica subclínica ou estéreo, insuficiências hormonais, a teoria mitocondrial do estresse oxidativo, que é a que está mais em voga hoje em dia, né? Só que tem um detalhe. Quando a gente se depara, como esse rapazinho aqui nesse mural, na frente de todas essas teorias, né? A gente se pergunta, ok, se essa pessoa tem uma insuficiência mitocondrial ou hormonal, mas tá bom, o que que causou isso nessa pessoa, né? Então, isso não esclarece, nenhuma delas esclarece completamente o envelhecimento. E aí, essas teorias aí que eu mostrei acabaram ficando um pouco pra trás e começaram a aparecer outras evidências do que acontece no envelhecimento, né? Então, tá aqui o desgaste dos telômeros, isso causa instabilidade genômica, alteração na expressão genética, perda na homeostase proteica, disfunção mitocondrial tá aqui também, a senescência celular, diminui as células-tronco, nós vamos falar de tudo isso nessa aula e tentar entender o que que é gatilho, né? E o que que é consequência. Então, nós já sabemos que o envelhecimento, ele realmente é vinculado a alterações genéticas e epigenéticas, mas sabemos também que isso é reversível, né? E que por mecanismos epigenéticos mesmo, essas vias fornecem caminhos aí pra terapêutica contra esse declínio relacionado à idade. O que que eu quis dizer com isso? Não somos reféns da nossa genética. Nós estamos aí na medicina do século XXI, onde a gente usa muitos testes genéticos, é uma medicina personalizada, falamos em medicina regenerativa, células-tronco, nós vamos falar aqui, né? E o que eu chamo de medicina biomolecular. Então, eu nem falo mais que eu falo medicina, eu pratico medicina integrativa, eu pratico medicina biomolecular, que é uma medicina focada na nossa unidade morfo-funcional, que é a célula. A célula é a nossa unidade funcionante, menor unidade funcionante. Nós somos amontoado de células organizadas em tecidos, órgãos e sistemas, e essas células e as organelas estão continuamente sendo recicladas, tá? E qual que é a diferença de uma célula jovem para uma célula velha? É a idade cronológica? Absolutamente não. Uma célula de um bebê sofre danos também. Só que uma célula jovem, ela tem um turnover rápido, e ela é capaz de eliminar esses danos, e não acumula esses danos dentro de si, diferente da célula velha, que tem um turnover mais demorado, acaba acumulando danos, e ela acaba ficando disfuncional, tá? Então, por que que nós envelhecemos, afinal? Nós temos que olhar lá dentro da nossa célula, mais precisamente lá dentro do núcleo da nossa célula, onde nós temos o nosso telômero, que é o protetor do nosso DNA, e também temos que olhar para uma organela chamada mitocôndria, eu não sei se vocês se lembram, mas a mitocôndria é uma organela que ela foi agregada, digamos assim, à nossa célula, e ela é que nos dá a capacidade de ter um metabolismo aeróbico, né? Mas ela tem um DNA próprio, que tem telômeros também, e hoje, o que se sabe sobre envelhecimento, é que o mais importante está aqui, ó, na comunicação entre o DNA mitocondrial e o DNA do núcleo da célula. Então, isso é o foco da nossa aula hoje, e é aqui que nós vamos ver que estão principalmente as intervenções que nós devemos fazer para desacelerar o envelhecimento celular e também para reverter o envelhecimento celular. E quando a gente fala em célula, tanto na saúde quanto na doença, a gente fala em comunicação, tá? Então, é uma comunicação gigantesca, como se fosse um banco de dados, assim, gigante, né? Das organelas, enfim, de proteômica, né? De substâncias produzidas ali dentro, de nutrientes, de hormônios, e quando a gente começa a envelhecer, começa a ver uma falha nessa comunicação, principalmente na comunicação mitocondrial e nuclear, e isso impacta muito, então, uma saúde. Esse autor, que é o David Sinclair, eu gosto muito dele, ele é um grande pesquisador de envelhecimento, ele fala que envelhecer é pura e simplesmente uma perda de informação. E como normalmente nós podemos recuperar informações de um DVD riscado, isso está até antigo, né, gente? Que nem existe mais DVD, mas que ele acredita que os genes da longevidade demonstram essa capacidade também, não só de estender as expectativas de vida, mas também de tornar mais saudável essa vida que foi estendida, e esse é o nosso objetivo principal, tá? Então, o que acontece numa célula envelhecida? Toda célula sofre esse processo de senescência, isso muitas vezes é benéfico, né? Então, a gente tem aqui o dano do DNA a partir do encurtamento dos telômeros, ativação de todas essas vias metabólicas, só que quando esse processo de clearance, de regeneração não é eficiente, ele leva essa célula a ficar senescente, tá? Que é uma célula envelhecida e disfuncional. Então, o dano acontece, e aí muitas coisas vão acontecer, já vou começar a contar pra vocês aqui, desse SASP, que é o fenótipo de senescência dessa célula, né? Também citocinas, macrófilos, então toda uma sinalização que, se for resolvida, vai para a regeneração desse tecido. E se não for resolvida, vai caminhar pra senescência, inflamação crônica, fibrose, e essa célula, ela vai, ela mesma, amplificar essa senescência, mandando mensagem de socorro e contaminando células à sua volta. Então, hoje a gente sabe que o envelhecimento, ele é um fenômeno plástico, e como ele é um fenômeno plástico, ele pode ser modulado, né? É só a gente ter o conhecimento que a gente vai passar aqui nessa aula, e o primeiro deles é que os telômeros e as mitocôndrias estão no controle do envelhecimento celular, principalmente pela, então a gente deve modular a via P53, que é uma via apotótica, né? Quando essa via fica disfuncional, ocorre uma repressão da via PGC1, que é uma via que faz biogênese mitocondrial, e acaba comprometendo a mitocôndria. Então, tá aqui, né, o envelhecimento, nós temos aqui mitocôndria, encurtamento dos telômeros, e nós temos aqui o que poderia corroborar para piorar essa situação, né? Então, sedentarismo, obesidade, fumo, álcool, enfim, estresse oxidativo, e o que poderia corroborar para evitar isso aqui, que seriam exercícios, antioxidantes, controle do estresse, né? Vitaminas, nutracêuticos, então, não só nutracêuticos, mas também alguns fitoterápicos e tudo mais. Bom, estou falando aqui de telômero, não sei se todo mundo sabe o que é telômero, mas telômero, vocês têm que pensar nessa pontinha do cadarço aqui, isso aqui seria um telômero, tá? E o cadarço seria o nosso material genético, então toda vez que uma célula se abre para se dividir, ela abre para copiar o nosso material genético e passar para a célula filha. E para que nessa abertura esse material genético não se perca, o telômero vai perdendo uma partezinha dele, tá? Até que, quando ele fica muito curtinho, ele não consegue mais proteger o nosso material genético, ele começa a ver erros de transcrição, tá? E aí que a célula começa a ficar desfuncional. Olha que interessante, né? Os telômeros, a gente nasce aqui com torno de 15 mil pares de bases, eles vão declinando com a idade, no crescimento e desenvolvimento, depois eles entram num declínio menos acentuado e por volta dos 75 anos, a gente tem telômeros tão curtos que não consegue mais proteger o nosso DNA, a gente entra no espectro da doença. E quando as pessoas ficam centenárias, olha, quanto mais longeva, mais telômero longo. Isso quer dizer que quem consegue manter seus telômeros mais longos vai viver mais e com mais qualidade de vida, tá? Esse é um artigo bem interessante que saiu na EDI, né? Que fala o seguinte, nós temos realmente um limite natural de vida, né? Que eu já falei lá no início de vocês, e que pra vocês, e que pra gente conseguir atingir realmente essas tendências seculares que nós já estamos atingindo na expectativa de vida, a gente precisa ultrapassar essa fronteira telomérica, e isso é um limite biológico, tá? Então, tá aqui, ó, quando temos em torno de 4 mil pares de bases, é que a gente começa a envelhecer. Isso não tem nada de equidade biológica. Se você tiver um envelhecimento celular acentuado, você pode ter 4 mil pares de bases com 45 anos. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter 70, 80 anos e manter aqui 7, 10 mil pares de bases e manter aí toda a sua saúde, tá? Então, o que que encurta telômero, né? Divisão celular, estilo de vida, como eu já mostrei pra vocês, fatores genéticos, e esse encurtamento dos telômeros vai levar, então, à senescência celular, e essa célula senescente, ela vai começar a produzir algumas substâncias chamadas saspis, que são substâncias de fenótipo de senescência, que são citocinas inflamatórias, são fatores de crescimento, enfim, e que essas substâncias, elas vão para o meio externo, extra celular, pra pedir socorro mesmo, acaba contaminando outras células e gerando, e amplificando a inflamação crônica subclínica, e gerando aqui doenças cardiovasculares, etc e tal. Então, tudo o que leva a aumento da divisão celular em curta telômeros, isso altera a expressão genética, leva a disfunção celular, e explica todas as outras teorias do envelhecimento, tá? Como a inflamação, como a glicação, estresse oxidativo, etc e tal, e por causa disso, esse autor fala que o ponto mais efetivo de intervenção seria esse aqui, e eu vou acrescentar algumas outras coisas pra vocês, principalmente relacionado à mitocôndria. Bom, olha só que interessante, incidência de infarto, em quem tem telômeros curtos, em quem tem telômeros mais longos, incidência de acidente vascular cerebral, de câncer, né? Mortalidade por câncer, então se você tiver um câncer, mas tiver telômeros mais longos, provavelmente você vai se defender, se você tiver telômeros muito curtos, não, né? Seis anos de follow-up aqui, mostrando que os telômeros curtos são associados ao risco de doenças cardiovasculares. Olha esse estudo do AIDIN de novo, em 1983, indivíduos acompanhados por nove anos ou mais, mostrou que telômeros curtos, as pessoas têm mortalidade mais jovem, maior risco de demência. E no COVID agora, né? Ficou muito claro, e tem inúmeros artigos publicados, mostrando que pacientes que têm telômeros mais curtos, por ter uma senescência celular mais avançada, uma idade biológica ruim, tem casos mais graves e maior mortalidade. Então aqui o David Sinclair de novo, de Harvard, né? Dizendo que no COVID o que importa é a idade biológica, e não a idade cronológica. Esse é um outro artigo dele dizendo por quê. Porque quando você tem uma idade biológica menor do que a cronológica, você tem um sistema imune competente. E quando você tem uma idade biológica maior do que a cronológica, você tem um sistema imune que não funciona bem, tá? Mas o que acontece então quando essa célula está velha? Então quando essa célula está velha, acontecem várias coisas, né? Então acontece a disfunção mitocondrial, que é uma coisa bem importante, que nós vamos falar logo em seguida. Mas acontece também a formação desses SASPs, que eu já falei para vocês, né? Que são citocinas, fatores de crescimento, enfim, uma sinalização inflamatória, tá? E isso vai amplificar essa inflamação. Além disso, esse SASPs, esse conteúdo, ele varia, tá? De acordo com o microambiente. Então olha a importância da gente manter o nosso terreno biológico bem. Bom, células nutridas, ausência de intoxicação por metais pesados, por disruptores endócrinos, isso tudo vai influenciar no conteúdo desse SASP aqui, tá? Então, quando esse SASP acontece, mas você está num microambiente bacana, isso é transitório, tá? Isso vai evoluir para uma regeneração de tecidos, para você fazer uma barreira tumoral. Então, esse SASP pode ser uma sinalização positiva, tá? Que vai levar a cicatrização, supressão tumoral e tudo mais. Mas, quando isso não é transitório e é crônico, né? Esses SASPs, eles vão alimentar disfunções, vai levar a defeitos regenerativos, né? Uma depuração defeituosas, não vai remover essas células senescentes, vai fazer uma sinalização para câncer. E no câncer, veja bem, mesmo no câncer, se você tem uma sinalização para câncer, mas você consegue induzir uma apoptose, ok, né? Mas, quando você tem essa transformação e não consegue, ele não, ele, em vez de ele ir para a apoptose, ele mantém senescente, ele vai para câncer. Nós vamos falar muito de apoptose e de algumas substâncias que a gente usa para induzir essa apoptose, porque a apoptose, nesse caso, é muito benéfica, tá? Então, aqui, ó, desde o desenvolvimento até a idade mais adulta, né? Então, no começo, fisiologicamente, a gente tem uma apoptose, via de apoptose, que é a via P53 e a P21, funcionando bem, isso leva à depuração, à plasticidade e tudo mais. E no velho, ao contrário, como eu falei para vocês, mas, começa a aparecer aqui, ó, a tal da cenoterapia, né? Que são os cenomórficos, que são os geroprotetores, que eu vou falar de vários, que alguns a gente até usa na nossa prática clínica, e que vão conseguir bloquear isso daqui e fazer com que a gente pare aqui nesse local, tá? E no músculo, veja bem. Então, quando você tem um músculo adulto, jovem, a coisa toda funciona bem, você consegue ter fibrilas normais, construir músculo e tudo mais. Quando começa a acontecer estresse oxidativo, uma autofagia defeituosa, uma repressão da via P16, P56, e disfunção mitocondrial, isso leva à injúria, e isso a gente pode transformar aí para todos os tecidos, tá? Mas, Andréia, afinal, você está falando de telômero, de mitocôndria, de telômero, de mitocôndria, o que que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Qual que é a nossa preocupação do início? Então, a gente já sabe que o encurtamento do telômero leva à senescência celular, né? Por via paráquina, inclusive, que é o extravasamento desses sáspios, contaminando as outras células, leva à inflamação crônica subclínica, leva à exaustão das células-tronco, à imunosenescência, e o acúmulo de células senescentes. Da mesma maneira, uma mitocôndria disfuncional também gera um inflamossoma, que vai fazer exatamente a mesma coisa para o encurtamento dos telômeros, tá? Só que a gente sabe hoje que, na verdade, a disfunção mitocondrial é decorrente do encurtamento dos telômeros. Isso que a gente chama de eixo telômero-mitocôndria, tá? Então, o próprio David Sinclair, que é um grande pesquisador da mitocôndria, ele é o defensor ali do uso de citocina, de NAD e tudo mais, ele diz que o declínio mitocondrial certamente é uma característica do envelhecimento, que pode levar à disfunção de órgãos, mas que sozinha, especialmente as do genoma nuclear, conflitam com uma quantidade cada vez maior de evidências em contrário. Então, ele está querendo dizer que o DNA nuclear, né? Que não tem nada a ver com a mitocôndria, e aí entram os telômeros, eles estão implicados nisso daí. Então, como é que o telômero encurta a mitocôndria? Porque quando ele leva ao envelhecimento celular, essas vias P53 e o reparo do dano do DNA são ativados, e isso suprime a PGC1 e a PGC1B, e consequentemente isso leva à disfunção mitocondrial, tá? Então, e quando eu falo em comunicação de mitocôndria e de núcleo, eu estou falando principalmente de NAD e de sirtuinas, tá? E a via PGC1 aqui, ela também está implicada porque ela vai fazer biogênese mitocondrial. Então, o desgaste do telômero, ele leva à diminuição da biogênese mitocondrial. Acabei de falar para vocês isso. Só que descobriu-se também que o encurtamento dos telômeros também pode ter um impacto no processo de envelhecimento através do aumento da biogênese mitocondrial. Por que isso? Porque somente quando existe uma homeostase, isso eu queria chamar muito a atenção de vocês pelo seguinte, a gente tem muitas intervenções para fazer biogênese mitocondrial. André, eu preciso aumentar o número de mitocondrias, preciso ativar a PGC1, então eu vou dar resveratrol, eu vou dar melatonina, eu vou dar, vou fazer exercício físico, vou tomar banho gelado, enfim, tem tudo que estimula as sirtuinas para fazer biogênese mitocondrial que eu vou mostrar para vocês. Só que tem um detalhe, se você fizer biogênese mitocondrial de mitocondrias desfuncionais, de mitocondrias velhas, isso não é um bom negócio. Então, o que a gente tem? É isso que esses lá estão querendo dizer. Então, quando você faz biogênese de mitocondrias velhas, não é bacana. A gente tem que fazer primeiro a mitogênese, que é a mesma coisa da apoptose celular. Então, a gente tem que eliminar as mitocondrias velhas e depois fazer a intervenção da biogênese mitocondrial. E outra coisa, as mitocondrias também produzem sáspes, da mesma forma que o núcleo da célula e ela também age de forma paráquina nas células que estão em volta ali. Então, a gente precisa ativar as sirtuinas para que a gente possa melhorar as mitocondrias, fazendo como? Restrição calórica, exercícios físicos, o NAD tem um protagonismo muito grande nisso. E a manutenção das nossas células-tronco-mesenquimais funcionais, como? Mantendo os telômeros das células-tronco-mesenquimais longos. Também são uma ferramenta interessante. E também é transplante de células-tronco-mesenquimais, tem alguns trabalhos mostrando que podem melhorar esse cenário todo. E quando a gente fala em mitofagia, que é eliminar aquelas mitocôndrias que estão disfuncionais, é todo um controle de qualidade mitocondrial, que é uma coisa bem complexa. E olha só o que a gente pode usar para fazer mitofagia. Antioxidantes, como superóxido de esmutase, a glutationa peroxidase, a catalase, a restrição calórica, como eu falei para vocês, exercícios físicos, o estrogênio. Então, olha só que importante, a mulher que está na menopausa, então suplementar o estrogênio é muito importante, ativar óxido nítrico. Na mulher na menopausa, o estrogênio é importantíssimo para modular o óxido nítrico. Então, tudo isso fazendo o controle da qualidade da mitocôndria, evitando mitocôndrias defeituosas. E olha que interessante, essa via P21, que é uma via da autofagia, quando eu falo mitofagia, eu estou falando de mitocôndria, quando eu falo de autofagia, eu estou falando da célula. Essa via P21, junto com a P53, ela é a via da mitofagia, ela que joga as células disfuncionais fora. Só que tem uma coisa, olha que interessante, quando você tem a P21, junto com a P53 selvagem, que a gente fala, ela funciona super bem e faz mitofagia. Mas quando você tem uma P21 com deficiência de P53, ela não faz mitofagia, ela faz o contrário. Ela começa a estimular fenótipo de agressividade de câncer, aumenta a inflamação e como é que eu sei, André, se eu tenho essa deficiência desse P53? Existem alguns testes genéticos, mas o que leva a insuficiência da P53 também? A própria inflamação crônica subclínica, o próprio encurtamento de telômeros, causando instabilidade genômica. Então, nós vamos chegar à conclusão lá no final, vocês vão entender como é que a gente faz para manter esse todo aqui. Olha só esse artigo que é interessante, de 2021, ele diz o seguinte, que é a conclusão mal sucedida do programa e não a senescência em si que leva à doença. Dessa forma, terapias pró-senescência no contexto adequado podem favorecer muito a inflamação. E o microambiente, ele tem um protagonismo aqui nessa história, tá? Então, olha só, quando você tem falha de resolução, pode acontecer duas coisas, ir para necrose, e aí fibrose, etc e tal, ou ir para acumulação de Sars, que vai para a inflamação crônica subclínica, fibrose, etc e tal. E aí começam a aparecer algumas soluções aqui para a gente, algumas ferramentas, algumas intervenções. Então, por exemplo, eu posso querer induzir, né, uma apoptose, no caso de câncer, por exemplo, no caso de uma fibrose, no caso de uma doença autoimune, né, e aí eu vou usar aqui, algumas, já existem aqui, algum bleomicina, enfim, alguns fármacos, isso não é muito a minha prática, mas aqui já começa a minha prática, quando a gente pensa em fazer prevenção, aí eu quero bloquear, em vez de ativar. Então, olha só como é que eu posso bloquear, restrição calórica, os estaques, o que são estaques? São substâncias que estimulam as sirtuinas. Então, quem que estimula a sirtuína, que está lá na mitocôndria, que eu falei para vocês, resveratrol, vitamina E, que é o fisetim, o NAD+, os precursores do NAD, como a vitamina B3, por exemplo, o ácido nicotínico, a metformina aqui, ativando a via AMPK, a rapamicina, que eu não uso muito, mas esses de cima eu uso todos, tá? Quando eu quero ação de senolítico, quando a gente fala em senolítico, a gente está falando em apoptose celular, tá? Então, nós temos aqui várias possibilidades, como a quercetina, que é uma coisa que está muito na minha prática clínica, olha a sertralina aqui, eu não uso, mas vou citar para vocês, depois mais no decorrer da aula, nós vamos falar de outros senolíticos, e o que eu poderia utilizar para modular aqueles saspes, né? Para evitar que eles fizessem uma sinalização de envelhecimento, de câncer. Quando a gente fala em saspes, vocês vão ver que quem está no centro desse negócio, é o NF-Kbeta, a gente sempre tem que pensar no NF-Kbeta, tá? Então, algumas substâncias aqui, como a apigenina, como a rapamicina, tá? Que são as que eu uso mais, e depois vão aparecer algumas outras. Para fazer clearance, tá? Para fazer reversão do envelhecimento, nossa, André, mas dá para reverter? Dá! Vocês vão ver que já tem inúmeros artigos falando sobre isso, tá? Para reverter, você tem que estimular a via P53 mesmo, e por consequência, a P21. Então, o que nós vamos fazer, quando a gente quer usar essas substâncias em favor, para que a gente possa atenuar esse envelhecimento celular, ou até mesmo reverter? Nós vamos usar senolíticos. Quando a gente fala em senolíticos, a gente está falando em autofagia e mitofagia. Quando eu estou falando em senomórficos, eles vão agir lá naqueles sasques. Também tenho que me preocupar em ativar sirtuinas, então, para isso, eu preciso otimizar o NAD, e por último, ativar a telomerase, porque ela é que vai evitar o encurtamento dos telômeros, tá? Então, esses senoterapêuticos, né? O que eles incluem? São os geroprotetores, que a gente chama. São agentes ou estratégias, porque não precisa ser um agente, pode ser um exercício físico, pode ser um banho frio, pode ser um jejum intermitente, né? Que vão prevenir ou reverter o estado senescente, né? Prevenindo os gatilhos da senescência, os danos ao DNA, o excesso oxidativo, e vão ativar a telomerase e tudo mais, tá? Então, os senolíticos, eles são pequenas moléculas que induzem especificamente a morte celular de células senescentes, ou de mitocôndrias também, tá? Ao contrário dos inibidores de sasques, que nós vamos falar a seguir, e os senolíticos, eles podem ser eficazes em aplicações intermitentes, em vez de fazer em uso contínuo, tá? Então, isso é uma informação importante pra vocês. Já os senomórficos, eles são também pequenas moléculas que suprimem aí aqueles sasques lá, tá? Então, e também podemos falar em terapias gênicas, que é uma coisa que ainda não faz parte do nosso dia a dia. Trouxe aqui alguns exemplos de inibidores de sasques, mas eu vou mostrar muitos outros aí pra vocês. Então, afinal, o que são sasques, né? Sasques significa substância com fenótipo de senescência. São pequenas partículas que são citocinas, quimiocinas, interleucinas, fatores de crescimento, proteases. Como eu falei pra vocês, isso aqui pode mudar muito de acordo com o microambiente. E esses sasques, eles nem sempre são negativos, tá? Eles podem fazer uma sinalização inicial pra recrutar o seu sistema imunológico pra te defender, pra fazer uma boa cicatrização, pra plasticidade das células-tronco, né? Pra reforçar a resolução da senescência celular. Mas, quando esse sasque se torna crônico, ou quando o microambiente faz com que ele sinalize muito negativamente, ele vai fazer o quê? Uma contaminação parácrina, né? Ele vai piorar o seu sistema imune, a sua cicatrização e vai promover tumor, tá? Então, esses sasques, essas substâncias, eles podem ser fatores de transcrição lá no DNA, eles podem fazer sinalização intracelular e também são sensores, receptores e ligantes. Qual que é a diferença de senolíticos ou senomórficos? Eu já falei pra vocês, né? Senolíticos fazem apoptose, senomórficos vão modular sasques, tá? Inúmeras substâncias, tá aqui a quercetina de novo, o restante são fármacos que não fazem parte da minha prática clínica, depois eu vou mostrar mais algumas coisas pra vocês que já fazem parte da nossa prática clínica. Aí, nesse cenário, gente, aparece um termo chamado biohacking, que é a possibilidade de você gerenciar a sua biologia, modular o seu envelhecimento por meio do estilo de vida, conhecendo a sua idade biológica, conhecendo a sua genética, né? Então, ele preza aí a individualidade biomolecular, eu preciso realmente conhecer como é que funciona a minha célula, nós somos 99% iguais, mas esse 1% traz diferenças gigantes, tá? Então, é um modelo de medicina que usa genética, epigenética, o emocional, o cultural, a tecnologia, né? Então, chips que podem ser implantados, os reloginhos que monitoram o seu sono, né? Enfim, é uma coisa bem nova, mas que nos Estados Unidos já tá sendo fartamente utilizada, vocês podem procurar esse termo aí que vocês vão encontrar e que é a medicina do futuro, tá? A gente vai poder implantar, já existe isso, alguns chips que vão nos fornecer dados da nossa glicemia, da nossa pressão, né? Enfim, da nossa glicada, coisas importantes aí que vão poder realmente personalizar cada vez mais o seu atendimento e tem uma coisa bem legal, esse biohacking que faz com que o paciente seja responsável pela sua saúde também, tá? Eu não tenho dúvida que envelhecer é um processo extraordinário onde a gente realmente se torna a pessoa que sempre deveria ter sido. Eu acho que é assim que deve ser pra todo mundo, tá? Olha só que interessante essa questão do biohacking, já tá sendo desenvolvido um estudo que ele consegue, por meio de gotinha de sangue descobrir o que que tem e como que é o seu SASP, tá? Pra que você possa fazer intervenções mais precisas. Lógico que isso só é disponível nos Estados Unidos por enquanto, tá? Então, eu já mostrei pra vocês que a senescência pode ser benéfica, pode ser deletéria e pode ser ambígua também quando você fala de reprogramação. E aí, pessoal, quando você pensa em SASP, o que tá aqui no centro do negócio é o MF capa beta, tá? Então, vocês que já estudaram inflamação crônica subclínica sabem tudo que desencadeia aí que ativa o MF capa beta já é medida, já é ferramenta pra você controlar esses SASPs aí, tá? E aí, quando a gente fala em SASPs, então, a gente fala de xenomórficos, né? E aqui eu trago alguns pra vocês, aqui, ó, loperamide, tocilizumab, isso já tá sendo bastante utilizado, a própria rapamicina aqui, né? Tudo aqui bloqueando o capa beta, olha a metformina aqui, a gente já sabe que ela é uma droga reposicionada, que faz inúmeras funções, inclusive essa, então, ela é um xenomórfico, né? Que a gente utiliza bastante. E quando a gente fala de xenolítico, que é a apoptose celular, eu tô trazendo aqui pra vocês a quercetina e o fisetim, que é a vitamina E, que são os que a gente usa mais na nossa prática clínica, e tem outros, né? Das atinibis, daí já são fármacos, né? Tem vários outros aqui que eu não uso na minha prática clínica, mas que vocês podem buscar aí e procurar usar. Aqui eu trouxe pra vocês verem que o envelhecimento celular tá em qualquer tecido, né? Isso aqui na osteoartrite. Então, mostrando o SASPs aqui, ó, desencadeando toda a inflamação que vai levar à osteoartrite. E o ponto de partida é o encurtamento dos telômeros, que vai vai mexer aqui com a P53, com a P21, que eu falei pra vocês, né? E aqui as intervenções, né? Então, o SASPs aqui na articulação e o que pode ser feito. Então, tá aqui a quercetina de novo, a fisetina de novo, tá? Então, algumas intervenções. No caso das nossas células tronco-mesenquimais. Então, a gente tem que ter o cuidado de manter as nossas células tronco-mesenquimais fora do estágio de senescência pra que elas possam funcionar bem e fazer uma auto-renovação, né? E aí, e pra isso, a gente tem que manter, então, os telômeros dessas células longos, né? E também fora aí do SASPs. E aí, eu trouxe pra vocês aqui, ó. O que que é uma inflamação bem-sucedida? Ela passa pelas três etapas. E o que que é uma inflamação mal-sucedida? É a inflamação crônica. As três fases estão sempre presentes. Isso é uma inflamação mal-sucedida, tá? No músculo também, ó. Vejam bem. Curtamento do telômero, dano DNA, mitocôndria disfuncional, SASPs, né? Também do telômero aqui. Essas células ficando senescentes, contaminando células vizinhas e as intervenções da mesma forma, não muda muito. Quercetina, desatinib, rapamicina. Então, tudo que pode ser feito aqui como senomórfico e senolítico. E, André, e agentes naturais? Então, esse artigo é bem interessante porque tem agentes naturais que podem ser geroprotetores, tá? Então, o que que eu trago pra vocês aqui, ó? Resveratrol, tá? Espermidina, urolitina, telarose, tá? Resveratrol aqui de novo. Então, alguns agentes, o lítio aparece aqui, inositol. Então, algumas substâncias que vão estar ajudando a fazer autofagia, principalmente aqui nesse caso. e elas estão agindo aonde aqui, ó? Os resveratrol, esses três. Sirtuinas, AMPK, então eles vão impactar aonde? Na mitocôndria, né? Então, eles vão fazer não só autofagia como mitofagia também. E olha a importância, pessoal, de fazer a nutrição celular. Por que que eu bato tanto na tecla de fazer aquele sorinho na nutrição celular mensal, aquele bem completinho? Olha só o que que impacta na autofagia também. vitamina A, vitamina B, todas as vitaminas B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, os minerais, né? Selênio, os flavonoides, as isoflavonas, enfim, a cúrcuma aparece aqui, não é um ultracêutico, mas é um fitoterápico muito interessante, tá? Então, a cúrcuma, a importância da gente, às vezes você tá lá fazendo hormônio, fazendo xenomórficos, não sei o que, mas não tem nutrição celular, se ela não funciona, ela não vai responder ao estímulo. E olha que legal, eu botei esse peptídeo aqui numa aula minha que eu dei, que eu comecei a fazer que eu falava de telômeros há três anos atrás, eu coloquei esse epitalon, ele é um peptídeo restraído da pineal, tá? Ele aumenta a produção de melatonina, que cai com a idade, ele é um antioxidante enzimático, mas ele age diferente da melatonina, ele é um quelante de metade de transição também, ele é um geroprotetor e ele aumenta telômeros, ele induz a atividade da telomerase, tá? E o mais legal dessa história é que depois de três anos que eu coloquei isso aqui na minha aula, eu achei esse peptíde pra comprar, comprei e estou usando em mim, junto com alguns outros e eu estou amando, tá? Olha aqui, isso aqui é um artigo mostrando que a melatonina, né, a importância do uso da melatonina nas disfunções das células-tronco mesenquimais, tá? Então, aqui o grupo, né, os grupos aqui comparando com melatonina e sem melatonina, então a importância, ó, você vê a qualidade da mitocôndria, isso aqui quando, esse P2 e P9 é a passagem 2 e a passagem 9, então são células que estão em cultivo e quanto mais passagens, né, quanto mais você vai trocando a cultura, mais velha ela vai ficando. E aí, quando você coloca essas células em cultivo com melatonina, então ela mantém mitocôndrias saudáveis, diferente do cultivo, olha a diferença dessas mitocôndrias todas gigantonas, transformadas, e essas mitocôndrias bem bonitas, as duas na passagem 9, tá? Então, tanto a área da mitocôndria, quanto a função da mitocôndria. melatonina, então melatonina entrou aqui no nosso arsenal, é mais uma ferramenta. Mais agentes para mitofagia e autofagia, né, então quando você fala em mitofagia e autofagia, a gente pensa numa célula morrendo, numa mitocôndria morrendo, não é bem assim não, tá? Tem vários tipos de mitofagia e autofagia, toda uma questão de sinalização, de degradação, de transporte, até mesmo de reciclagem de nutrientes. Então às vezes quando você fala em autofagia e mitofagia, não vai morrer a célula, ele vai tirar só aquelas substâncias que estão prejudicando a célula e a mitocôndria da mesma forma, tá? Ou às vezes vai morrer a célula, tá? Então isso que eu tô mostrando pra vocês, então esse processo de mitofagia vai desde a mitocôndria como um todo, como esse pexofagia que eles chamam, que é uma modulação do proteossoma que tá dentro e do perixoma que tá dentro dessa mitocôndria. E o que que entra aqui pra nos ajudar? Eu trouxe o que a gente usa mais, tá? Curcumina, metformina, resveratrol, aí tem vários fármacos que como não estão na minha prática clínica eu não sinalizei pra vocês. E a nutrição, né? Tem influência nisso aqui? Total, né? Então é bem simples, comer comida de verdade. Eu costumo brincar com meus pacientes. Quando você for comer, você pensa, esse negócio tá pendurado tá pendurado na árvore, tá plantado no chão, tá pastando, não. Então foi processado, não é comida de verdade. É lógico que isso é uma brincadeira, a gente não consegue 100%, mas o máximo que você conseguir de comer comida de verdade, então talvez a dieta do Mediterrâneo talvez seja a que melhor possa ajudar aqui nesse processo, tá? Então manter seus níveis de vitaminas e minerais, ômega 3, polifenóis, restrição calórica, né? Que é o jejum intermitente que eu faço, né? Dieta do Mediterrâneo, exercícios, evitar o tabagismo, consumo de álcool, uma pessoa saúde mental. A metformina, já mostrei pra vocês que ela pode ser um cenomórfico, mas ela também pode ativar a telomerase e ela é uma droga uma droga geroprotetora, tá? E de várias formas aí, em várias frentes. Ômega 7, esse aqui é um artigo muito interessante, ó, paciente que tinha uma doença de retina e foi ativada a telomerase desse paciente e aí ele voltou, desculpa, ele voltou a condições normais, a retina voltou a trabalhar normalmente, tá? Com ativação da telomerase. Alguns outras substâncias como astragalus, membranáceos, né? Como, enfim, outros nutrientes, centelha asiática, resveratrol de novo, olha que impressionante que é o resveratrol, eu uso demais na minha prática clínica, porque ele não só vai lá nas sirtuinas, mas ele também alonga telômeros. Sirtuin, então aqui mostrando que telômeros mais curtos, pacientes que têm telômeros mais curtos, né, tem tendência a ter diminuição de sirtuína, diminuição de NAD, tá? A sirtuína 6, no caso aqui, protegendo o encurtamento dos telômeros, então vocês vejam que parece que é uma coisa cíclica, né? A vitamina E, que é o tocotrienol, tem um produto muito interessante chamado Cronique, que é o tocotrienol com geranil, geraniol, que eu uso também bastante, então ele tem propriedade de aeroprotetoras e também de ativação da telômerase, tá? O exercício físico, não preciso falar pra vocês como que ele atua modulando todo esse processo, principalmente por causa da irisina que ele produz, então aqui, ó, todos os níveis das TNF-alpha, interleucina 6 diminuídos, interleucina 10 aumentado, né? Tudo isso devido ao exercício e principalmente aos níveis de irisina, então a atividade física aqui tem um papel central na ativação da telômerase, na diminuição do estresse oxidativo, na diminuição da inflamação e na melhoria das células-tronco, tudo isso protegendo o telômero. Vitamina D, né? Então suplementação de vitamina D também é importante aqui pra ativar a telômerase. Câmara hiperbárica, então esse artigo é muito interessante, câmara hiperbárica aí por 90 dias, sessões, acho que de 30 minutos, não só melhorou todo o perfil inflamatório, como também foi capaz de alongar telômeros em até 20%, e 20% de telômero é bastante, tá? O NAD, que eu amo de paixão, porque ele ativa a sirtuína, ele tá muito implicado naquela comunicação mitocondrial e nuclear, e aqui vem de novo a metformina com a rapamicina, tá? O meu apontador tá dando um tilt aqui, mas o NAD, né? Queria mostrar pra vocês aqui rapidamente que nós temos sete tipos de sirtuinas, três são nucleares, três são nucleares, três são mitocondriais, e tem duas que ficam no citoplasma, tá? Então, elas que fazem toda essa comunicação entre o DNA mitocondrial e nuclear. E esses destaques são substâncias ativadoras de sirtuinas, então vou dar destaque aqui pro resveratrol, pro NAD, esse SIRT 2104 é patenteado, eu não uso, magnésio, exercícios e jejum, tá? O jejum de novo, que eu sou muito fã aqui fazendo, então, ativação de sirtuinas, né? O meu apontador não tá funcionando bem. A tersitina de novo, a curcumina de novo, o resveratrol de novo, a metformina, olha só, o cortisol, tá? Então, cortisol aprovado pelo FDA como um produto que vai, então, ativar as sirtuinas aí, cuidar da sua mitocôndria. Esse aqui, só pra mostrar pra vocês, esse aqui é um geralzão, né? Vocês vão ter acesso a essa aula, porque o meu passador tá resistente aqui, mas ele vai falar de cenolíticos, cenomórficos, quais são as vias envolvidas, compostos naturais, eu já mostrei pra vocês, não vou ficar me repetindo, esse aqui tá um resumão bem interessante, tá? Metformina, esse aqui ele tá sumarizando, então, numa doença pulmonar obstrutiva crônica, eles usaram, então, geroprotetores, eles usaram metformina, melatonina, vitamina D, estatina e a melatonina, tá? A estatina aparece muitas vezes como geroprotetor pelo efeito anti-inflamatório dela. Olha que interessante, pessoal, o efeito da melatonina, nós estamos falando de menopausa, né? Mas vale infertilidade também, na saúde ovariana, eu uso de litros melatonina pra mulher infértil e também pra mulheres na menopausa. Então, quando você vê aqui, o número de oócitos, a diferença, grupo com melatonina e sem, fertilização, grau de fertilização, tá? Os blastos, o grau de blastocistos, o comprimento do telômero, tá? Tudo nesse mesmo trabalho, né? Então, eu uso, eu sou fã número um da melatonina e eu tenho na minha prática clínica reversão de envelhecimento ovariano, em caso de infertilidade, com uso, assim, terapêutico de 50 miligramas de melatonina endovenosa uma vez por semana, é muito interessante, tá? Esse é um outro artigo que fala do mesmo tema e explica como que a melatonina, então, faz essa reversão do envelhecimento celular, né? E tanto a melatonina que vem da pineal, desculpa, não dá pra ver, quanto a melatonina que é produzida na periferia, tá? Então, ela vai funcionar como antioxidante, vai melhorar a função mitocondrial, vai melhorar a maturação do ósido, vai melhorar a produção de progesterona, esse slide é maravilhoso, queria que depois vocês dessem uma parada e comece a fazer isso na sua prática clínica, vocês vão ficar maravilhados, tá? Aqui eles demonstram, eles fazem, eles dizem o seguinte, você pode fazer tanto em vivo quanto em vitro, então, na fertilização em vitro, colocar esses óvulos, enfim, ou o que vai ser transferido, né? Na cultura com melatonina, como eu mostrei das células-tronco pra vocês, aqui a mesma coisa, tá? Então, melhorando, então a melatonina aqui também melhorando sirtuinas, né? Toda a questão da sinalização, fazendo autofagia, melatonina é uma molécula mais inteligente que existe no planeta, ela tem a capacidade, todo mundo sabe que a melatonina é um grande oxidante, antioxidante, talvez o maior que tem, e quando ela tá no câncer, ela age diferente, ela é oxidante pra matar o câncer, então vejam a capacidade que essa molécula tem. Sono, né? Então, sono tem um impacto gigante aqui no comprimento de telômeros, obesidade visceral, vamos cuidar das nossas crianças, eu falei que exercício físico é muito importante, mas o excesso também é ruim, mas também não queremos atletas sarcopênicos, porque a sarcopenia é péssima, eu costumo dizer que quem envelhece com uma boa massa muscular fez uma aposentadoria fisiológica, porque o músculo é um órgão endócrino que produz inúmeras substâncias que modulam o sistema imunológico, anti-inflamatório, isso aqui seria um bom exemplo, né? De um envelhecimento muito bem sucedido, isso não é saúde, não vamos confundir as coisas, tá? Então, resumindo aí pra vocês, metformina, os peptídeos, eu vou colocar aqui o epitalon e a erizina, ômega 7, centelha asiática, astragalos, enfim, pra ativar as sirtuínas, já falei, tocopenose, melatonina, abusivamente, atividade física, existe toda aquela gama de fármacos senolíticos e senomórficos que eu apresentei pra vocês, eu vou deixar aqui algumas sugestões de formas pra vocês consultarem, que é o que eu uso mais no meu dia a dia, eu trabalho muito com injetáveis, então o resultado é outro, né? E aí, eu queria finalizar dizendo pra vocês que a gente tá vivendo um momento de crise na ciência, na medicina, né? E momento de crise é sempre um momento muito fascinante na ciência, mas não é pra fracos de coração, então eu acredito que vocês que estão aqui comigo hoje são de coração forte e muito valente, né? Mas fiquem tranquilos, porque pontos de vista das gerações anteriores continuam a crescer contra os propestos da velha guarda, e aí finalmente o caos é substituído por uma mudança de paradigma e aí surge um novo consenso, emerge e pode explicar mais aí do que o modelo anterior. Agradeço imensamente, eu vou olhar no chat as perguntas, vou responder e queria finalizar dando as boas-vindas pra vocês com esse vídeo que eu amo, quem é meu aluno aqui já assistiu vestir de novo, bem-vindo a esse mundo novo. Esse eu oriento a abrir o som, porque o que vale nele é a música, tá? Abre o áudio. Abre o áudio 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 Tô por aqui, bem disponível pra tirar dúvidas, deixa eu tentar abrir o chat aqui pra ver o que tem de perguntas. No caso do Cronique, o Cronique ele vem com uma dose de 375 miligramas. Numa situação de normalidade, eu uso dois por dia. Se você tem uma situação que você precisa de um efeito terapêutico maior, por exemplo, a pessoa tá com uma fratura, tá com uma inflamação aguda, aí você pode usar até 4 por dia, tá? Isso, alguém já respondeu aqui, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Então, se não tem sobre estatinas, não teria interferência negativa sobre a coenzima Q10? Teria sim. Por isso que, assim, ela aparece nos trabalhos, né? Ela apresenta esses efeitos geroprotetores, mas como eu tenho outras ferramentas que não têm esse efeito deletério, eu acabo optando pelas outras, né? Mas como existe isso na literatura, eu trouxe pra vocês. Por exemplo, a estatina, ela tá sendo muito utilizada agora pra evitar o COVID longo, por um período curto de tempo. E como os senolíticos você pode fazer por períodos como se fosse assim, você faz um período, interrompe, daqui a 6 meses você faz de novo, então ela pode ser uma estratégia terapêutica como ela tá sendo utilizada na COVID, aí você faz a Q10 junto. Mas eu tenho que dizer que ela não faz parte da minha clínica assim, frequentemente não, porque eu tenho outras ferramentas que são tão boas ou até melhores do que ela. Mais alguma dúvida? A melatonina sublingual, depende, eu uso assim de 1 a 3 miligramas, normalmente, dificilmente mais do que isso, às vezes até meio miligrama, tem paciente que tem muita sensibilidade. Agora, quando eu uso melatonina pra esse tipo de efeito que eu tô contando pra vocês aqui, tem que ser uso terapêutico, então são doses aí de 30, 50, até 100 miligramas via endovenosa, eu uso muito pra câncer, pra infertilidade, pra reversão mesmo de envelhecimento celular, os resultados são fantásticos. A melatonina pode ser utilizada em criança, mas eu não sei a dose, porque eu não atendo criança, mas posso até perguntar pra professora Nayara e passar isso pra vocês, tá? Porque criança depende do peso da criança, pode usar até pra beber, pra beberzinho, em gotas. Resveratrol, eu uso 100 miligramas, intramuscular, aí eu faço um bem bolado, sabe? Eu penso numa estratégia, eu vou alternando, por exemplo, eu posso fazer resveratrol numa semana, e pqq na outra, e melatonina toda semana, ou coloco cúrcuma, se for uma pessoa um pouco mais inflamada, né? Via oral, ele é muito mal absorvido, então se você for fazer via oral, você faça em cápsulas de absorção oral, 100 miligramas também, pastilhas orais, mas a absorção realmente não é muito boa, mas pode fazer, faço algumas vezes via oral também, tá? O que mais? Mais alguma dúvida? Andréia? Sim? Sou Bira, Boa noite. Boa noite. Não só a você, mas a todos os colegas que estão assistindo a essa bela aula que você acaba de nos presentear. Sei que é uma aula que não é fácil da gente captar no primeiro momento, né? Até porque grande parte do material que foi exposto é em inglês, então quem não manuseia bem com o inglês fica um pouco perdido, né? Mas eu gostei muito da sua exposição, vou naturalmente rever várias vezes essa aula que deve ficar gravada para nós e dizer que agora entendi porque a senhora é uma pessoa que tem o tempo quase que totalmente ocupado, né? E tem dificuldade que ajudar as pessoas, mas o tempo é exíguo e muitas vezes a gente acaba se perdendo no caminho. Então eu quero parabenizá-la pela bela aula que você acaba de nos brindar. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Bira, e assim, eu sei que eu estou até em falta com você, mas eu entrei num turbilhão de trabalho pesado, eu dei um curso de injetáveis recentemente, estou lançando o próximo agora em setembro e às vezes eu me perco nas mensagens, não é nem falta de tempo, porque às vezes eu perco e não consigo achar mais, mas é só me chamar de novo lá que eu respondo. Mariana, sobre suplementar melatonina se não tem efeito negativo na produção endógena, porque assim, eu só suplemento um hormônio ou qualquer substância se essa pessoa for insuficiente, tá? Então, se ela for insuficiente e você está trabalhando com hormônios bioidênticos, não são remédios e você está fazendo uma dose fisiológica, não tem problema, tá? Você pode usar para o resto da vida, porque a gente sabe que o nosso declínio hormonal, ele começa por volta dos 30 anos de idade e a melatonina é o primeiro hormônio que declina. Aos 15 anos de idade, você já começa a produzir 50% da melatonina que você produzia. Não sei se você sabia, mas a queda da melatonina é o marco da puberdade. Quando a melatonina cai, vem a puberdade. Tanto é que pessoas, essas crianças estão tendo puberdade muito precoce, porque ficam dormindo tarde, porque ficam muito na tela do computador e elas começam a declinar a melatonina muito cedo. Essa é uma das grandes causas dessas crianças com puberdade mais novas. Hoje em dia, a menina tem menacme com 10 anos, 9, 10, entendeu? Então, fazer essas crianças dormirem, até suplementar a melatonina para elas, não tenha medo. Melatonina, se eu pudesse, eu casava com a melatonina, porque eu adoro, ela é a coisa mais inteligente que existe no nosso corpo e a melatonina e eu uso muito a melatonina efeito terapêutico mesmo, doses altíssimas via endovenosa. É fantástico. Mais alguma dúvida? Fico triste quando não tem dúvida, porque normalmente quando eu dou aula vem um monte, uma hora dando aula, uma hora respondendo dúvida. Mas essa aula realmente é uma inovação, é uma coisa nova, tudo que é novo é difícil, ela não é uma aula fácil, mas é uma coisa que vocês precisam começar a se apropriar, porque isso vai começar cada vez mais a fazer parte da prática clínica, senão vocês vão ficar para trás, a gente precisa começar a falar em idade biológica, a gente precisa começar a falar em usar essas coisas para reverter, porque se você trata infertilidade, se você não conseguir reverter o envelhecimento celular dessa gônada, você não vai conseguir ter um efeito positivo. Então a gente, uma das melhores maneiras de a gente ver essa reversão de envelhecimento é na infertilidade, porque você vê o ovário que não produzia mais começar a maturar óvulo, começar a rejuvenescer, entendeu? Então é bem legal. Cúrcuma, então, não tem por quanto tempo, é tudo muito individual, depende muito da situação, né? A cúrcuma, ela é um geroprotetor, é um grande anti-inflamatório também, eu uso muito naquele paciente mais inflamado, então quando é um paciente mais inflamado, dor crônica, eu uso muito cúrcuma. Existe uma maneira de avaliar o tamanho dos telômeros? Existe. Eu mesmo desenvolvi no Brasil um teste genético chamado BioAidTest, que analisa a idade biológica por meio do comprimento dos telômeros, mas infelizmente eu tive que descontinuar provisoriamente a empresa por problemas administrativos e de logística, mas existem alguns testes importados, do teloteste, por exemplo, é um teste que é vendido aqui no Brasil, ele não é tão fidedigno quanto o que eu desenvolvi, porque ele é feito a partir da mucosa oral e a mucosa oral as células são precocemente envelhecidas, elas servem para medir telômero, mas não para dar sua idade biológica fidedigna, o que tem na literatura é o telômero do pulso sanguíneo, que é um teste que a gente desenvolveu, mas se Deus quiser, logo, logo ele vai estar disponível novamente, eu aviso para vocês, doses tão altas de melatonina não tem efeito colateral, só coisa boa e mantém a via oral, são coisas diferentes, a via oral você vai manter a fisiologia, você vai manter a pineal protegida, mantém a oral à noite e é injetável de dia. Eu uso várias farmácias, eu uso a Central Pharma, eu uso a Essente, eu uso a Health Tech, o Inositol eu uso muito injetável para tratar resistência insulínica, é bem interessante, só paciente que tem SOP, é um ativo bem interessante, eu falo muito dele lá quando eu falo de injetáveis, tá? Então, aguardo vocês com as suas dúvidas, eu gosto de dúvida, tá? Então, pode rever a aula aí, quando tiver dúvida me manda lá que eu vou entrar no fórum e vou fazer questão de responder para vocês. Até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL